E vamos que vamos, galera! Galerinha, Roosevelt, Porter de novo para Monster Hunter, vem comigo, galera! E mais, vem comigo, vem comigo, galera, pro Monster Hunter, jogando com a build de martelo! É isso aí, galerinha, vamos encarar mais outro bicho aí e vamos que vamos! Vambora, galera, vem comigo! Lembrando, galerinha, chinelada no joinha e vamos ver qual bicho que vai ser. A gente vai encarar agora, vamos pegar mais outro bicho. E é isso aí, galera! Build de martelo! Eita, só no martelo! Vamos que lá, vamos lá, vamos lá! É um barrote! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos! E começou! Que glória a cá seri! Quebrou Opa 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 Tá toda errada, hein? Tá sentindo, hein? A marretinha Opa! Ih, já tá podre, galera Vixi, vou capturar ele Deixa eu vir pra cá pra eu capturar esse bicho Ih, mas antes, deixa eu ver se dá pra pegar uns negócios aqui Aproveitar que eu tô aqui mesmo Ih, já tá ruim Olha só, galera Mas já tá ruim já o bicho nocauteado Volta lá pro acampamento Pegar umas armadilhas Pegar umas armadilhas e capturar o bicho Barrote aí Primeiro monstro capturado Que coisa Vamos capturar o bichinho Isso aí, ó Sete Certinho Pronto Nosso primeiro monstro capturado Não bota o negócio ali, meu filho Ué Botou e saiu Pronto Nossa Primeiro monstro capturado Galera Vambora Só capturar o bicho agora Opa Opa Vamos lá Vamos lá Barrote Vamos te capturar, meu rapaz Acorda Acorda E pronto E pronto Galera Feito É isso aí, galerinha Pegamos mais um bicho E vamos partir pro próximo E no próximo a gente volta Beleza, galerinha E fui E